A CIDADE NO BRASIL 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 E na lua tem mais samba, no homem que trabalha tem mais samba, no som que vem na rua tem mais samba, no peito de quem chora tem mais samba, no prato de quem veio com samba, não tem lugar nem hora, coração de fora, samba sem querer, vem que passa, Deus sofreu. Se todo mundo se amasse, seria tão fácil viver, vem que passa, Deus sofreu. Se todo mundo se amasse, seria tão fácil viver. As minhas primeiras composições eram o tentativa de escrever uma canção de Tocho B com o texto de Vinícius Demoraes e com a voz e a chitarra de João Gilberto. Eram de pastiche bossa nova, mas piano piano ho criado um meu linguagem, em que se sentia também a presença do samba que eu assisti na criança. Com o tempo, eu também se sentia mais sofisticado e armonicamente, ao início era bem limitado. O que podia ser de origem na armonia era casual, apenas para o fato de não saber onde ir, eu seguia de uma camada inaspetável. Inaspettável. 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 Não, quando é passado Paralizar é fim de mim Quando no ar No contrapé Paralizar é fechado Entre o corredor Na paralela do impossível Vem ler No sentimento de adorar Do amedal Rascando o chão E costurando a união Parabolar tudo em comum Rosar no céu Senhor chapéu Paralizar é fechado No coliseu Mas que rei Sou eu Paralizar é fechado Paralizar é fechado Para a vida Nesta canção Carpeca, bela Para catar o visual E o chão E o chão Carreira você Lá, 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 lá Quando tu rica Pão, pão Para, titi Para, titi Para, mané Para, para, didi Para, mal Para, didi Para, patião Para, patião E o chão E o chão Para, patião Para, patião Para, patião Legenda Adriana Zanotto